Juntos somos nós Quando o Bollari chegou já era o disco esperado Eu botei Senhor das Músicas pra tocar e foi o máximo Eu ouço no fone de ouvido, ouço sentado, ouço correndo E o que puder ser, será Ele virou pra mim e fez Você é louco, Rui? Você vai tirar um clássico seu? Esses caras vão encher o saco